Peguei! Olha só, vou até fazer um videozinho de uma vez. Olha aqui gente, uma coisa muito comum de acontecer é o pessoal achar um cirtopódio na praia. Muita gente nem sabe que é orquídea. Olha só gente, que legal. Eu gosto muito de achar, porque apesar de estar em água salgada, eles sobrevivem, você pode replantar aqui e eles sobrevivem bem. Eu já achei alguns aqui na praia, já plantei, já ficaram lindos, já dei de presente. Olha só gente, é um cirtopódio. Eu não sei de onde que eles vêm, provavelmente vêm das ilhas mais próximas, mas eles sobrevivem bem à água salgada. Muito legal, né? Então se você está passeando no litoral ou mora perto, fica sabendo que é uma orquídea. Muita gente não sabe. Tá bom gente? Beijo! Tchau!